As ambulâncias do SAMU vão contar em breve com medicamentos capazes de evitar o infarto em pacientes que estiverem a caminho do hospital. O Ministério da Saúde vai publicar nos próximos dias uma portaria que incorpora o uso dessas substâncias. O remédio age de forma rápida e eficaz na desobstrução da artéria do coração, explica este médico. Nós temos um tempo hábil, em torno de 3 a 6 horas para tratar o infarto agudo miocárdio. Lembrando a todo mundo que tempo é músculo e se músculo se perde, se perde vida. Só para você ter uma ideia, no momento que a gente faz um diagnóstico, a cada hora que se passa, a gente tem uma chance de 2% de morte. Ou seja, se nós levamos 5 horas para transferir um paciente desse, a chance de morte dele é em torno de 10%. Aí entra o trombolítico. Conforme dados do Ministério da Saúde, problemas do sistema circulatório são os que mais matam no país. Acontecem anualmente no Brasil 300 mil mortes por doenças cardiovasculares. Isto representa aproximadamente um óbito a cada 3 minutos. Deste total, 40% é em consequência de infarto. A expectativa é de que os trombolíticos salvem mais de 8 mil pessoas atendidas pelo SAMU por ano no país. Principalmente em municípios que não têm acesso a serviço de angioplastia. Procedimento mais avançado para a desobstrução das veias do coração. Não é o caso de Porto Alegre, onde a rede de saúde oferece esse serviço. Desde 2011, trabalhamos então com protocolo, implantamos um protocolo de dor torácica e de IAM, infarto agudo do miocárdio, IAVC, onde a gente consegue fazer o atendimento na residência do cidadão. Confirmando o infarto, o paciente então é encaminhado para os serviços que nós temos em Porto Alegre, que foram contratualizados especialmente para atender infarto. São cinco serviços, a Santa Casa, o Hospital de Clínicas, a PUC, o Instituto de Cardiologia e o Hospital Conceição. Está com dor no peito? Essa dor no peito começou agora? O SAMU da capital registrou em 2013 mais de 38 mil atendimentos. Deste total, 340 casos foram de infarto. Alguns cuidados podem ser fundamentais para a prevenção de problemas cardíacos. Previna essa mensagem. Previna controlando a pressão, controlando o seu diabetes e trate adequadamente o seu colesterol. Mais de 80 mil títulos eleitorais foram cancelados no Rio Grande do Sul pelo Tribunal Regional Eleitoral. São eleitores que falharam o recadastramento biométrico realizado este ano e que não poderão votar nas eleições de 5 de outubro. Com o título cancelado, essas pessoas também não podem tirar CPF, passaporte, participar de concursos públicos e receber salários de emprego público. Ocorre durante esta semana em Porto Alegre o ciclo Educação Especial Direito à Diversidade. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e segue até esta quinta-feira. O evento, que já está na nona edição, tem 170 professores inscritos de 54 municípios do estado. O ciclo debate a diversidade e as diferenças dentro da escola. Estão em pauta temas como a pessoa com deficiência, o negro, o quilombola e o indígena. O que se percebe é que cada vez mais aquilo que era muito diferente, que era muito fora, bem, é normal, é normal ser diferente. As pessoas não têm que ser iguais, né? E a gente trabalha dentro das escolas da rede, especificamente, são escolas que estão na periferia da cidade, que já trabalham com uma população que é bastante, muitas vezes, discriminada por outras questões. E que bom, eles estão ali em sala de aula, sim, e precisam estar sendo atendidos e cada vez com maior qualidade. O palestrante da manhã de hoje é coordenador-geral do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele salienta que a acessibilidade não envolve apenas a construção de rampas, mas é também uma questão de comportamento e respeito às diferenças. O grande desafio é internalizar na sociedade o conceito de acessibilidade. E aí, principalmente, trabalhar com o professor. Acho que o professor é o primeiro que tem que entender que a acessibilidade, para além da barreira arquitetônica, que a barreira pode estar no programa, pode estar no instrumento, principalmente na comunicação. Então, trabalhar o professor para que ele compreenda a acessibilidade e que ele, a partir disso, irradie isso com os demais alunos. Ou seja, o aluno sem deficiência precisa compreender isso também. Porque eu sempre digo, a principal acessibilidade, o principal caminho para garantir a igualdade de oportunidades é a atitude. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri